Como ativar a detecção de pessoas dessa câmera da Elsys, modelo ESC WB3F Vamos lá então, então no seu celular você vai abrir o aplicativo que está conectado à tua câmera E agora você vai escolher a câmera, no caso aqui eu só tenho uma, é essa daqui Lá no fundo do meu quintal e está lá na varanda, numa puxadinha que tem lá Eu esqueci como é que chama o nome aí, o pessoal mais chique chama de outro nome Mas eu chamo puxadinha e está aqui então Olha só, aqui pessoal, para ativar a detecção de pessoas é muito simples Basta você ir aqui nas configurações e agora você vai clicar em gerenciar alarme Aqui você tem várias opções, a última opção funções inteligentes é aqui que você vai clicar E aí você tem aqui no caso detecção de pessoas, olha só Para você vai estar desativado, você ativa e aqui tem outras opções Que fazem parte da detecção de pessoas Que você pode também mostrar linhas do contorno, ali ao redor da pessoa Você pode marcar também, alerta de área, tá? E linha de passagem, olha só Essa linha de passagem você pode criar uma demarcação aqui Olha só, tem várias opções de linha aqui E aqui você pode demarcar, não sei se você está vendo essa linhazinha vermelha Você pode então mudar a demarcação Então quando uma pessoa passar dessa linha de limite que você colocou Aí a câmera já vai te notificar, beleza? Então é uma função bem interessante essa opção de detecção de pessoas Ou seja, ah pessoal, lembrando que quando você ativar aqui Você tem que clicar em salvar Porque mesmo que você ative e volte não vai estar funcionando Você tem que clicar aqui em salvar, beleza? Aí sim, tua configuração vai ser salva com sucesso, beleza? Então é assim que você ativa a detecção de pessoas dessa câmera da Elsys Deixa o like e se inscreva no canal Então é assim que você ativa o canal